E agora a gente vai falar de aumento de combustíveis. A Géssica Stierli foi de manhã tentar entender por que aumentou. Porque o mercado internacional estava com muita oscilação, aquela confusão lá na Venezuela, no Oriente Médio também muita coisa aconteceu nos últimos meses, houve reflexos significativos em economias globais, inclusive aqui no Brasil, mas nos últimos dias não teve nada significativo que justificasse o aumento. As refinarias também não sinalizaram para cima. Então a gente foi tentar entender por que subiu significativamente em alguns poços da capital. Alguns até com mais de 30 centavos. Géssica Stierli para explicar, vamos ver. Teve quem levou um susto ao chegar aos poços de gasolina da Grande Florianópolis. Uma tragédia para nós. Nós que dependemos todo dia do combustível para andar, trabalhar, para nós é complicado e o salário não acompanha conforme o aumento das coisas, principalmente da gasolina. Ou aqueles que nem notaram o aumento repentino de até 30 centavos nas bombas. Não, não tinha notado não. Está muito caro a gasolina, um absurdo. Mas quem reparou, imediatamente mudou o hábito na hora da compra. Normalmente eu abasteço 50, 100 todos os dias. A gente trabalha com obra, então todos os dias tem que estar abastecendo o carro. E por conta disso vai ter que aumentar talvez o valor do serviço para conseguir dar conta? Então, normalmente a gente repassa para o cliente, né? Mas hoje, como a demanda de serviço está um pouco complicada, a gente vai ter que procurar outra alternativa. Segundo o Sindicato dos Poços de Combustível, o aumento não é devido ao reajuste das refinarias, mas sim ao fim das promoções no setor. Nos últimos 12 meses, o setor de combustível na Grande Florianópolis e em Santa Catarina como um todo estão em promoções. Promoções em cima de promoções. Consequentemente, o longo tempo de promoção traz com que a área financeira dos poços sejam destruídas. Não temos como suportar mais a manutenção das promoções. Então, o que está ocorrendo hoje não é um aumento da Petrobras, surgiu um pequeno aumento do anidro, mas o grande fator é o término das promoções. Apesar do reflexo de postos menos movimentados com aumento no preço da gasolina, sobre um possível retorno aos preços da promoção, as respostas não são animadoras ao consumidor, que em média, completando o tanque uma vez por semana, deve desembolsar o valor mínimo de R$ 720,00. Eu acredito que este ano, em função da área financeira, que está destruída a parte financeira de todos os poços, dificilmente ela voltará. Ou seja, quem trabalha dependendo de tanque cheio vai precisar organizar o orçamento. Então, vou ter que procurar uma outra alternativa, andar de a pé, talvez. A vantagem é que esse carro é gás, mas quando precisa botar gasolina, se torna caro. Enquanto isso, postos que ainda não tiveram reajuste, recebem a clientela à procura de um valor mais em conta. O consumidor hoje, eles são inteligentes. O que ele faz? Ele bota R$ 10, R$ 20, R$ 30, aguardando a volta da promoção. Isso acontece sistematicamente durante uma, duas semanas, acontecerá.